Na salinha do bordado zoito, meu bem, querem ver toda a beleza, quero ver também Na curva do riscado, pescador, pegou peixe bom, adorado, que ela tem pelo Na salinha do bordado zoito, meu bem, querem ver toda a beleza, quero ver também Na curva do riscado, pescador, pegou peixe bom, adorado, que ela tem pelo Na curva do riscado, pescador, pegou peixe bom, adorado, que ela tem pelo Na curva do riscado, pescador, pegou peixe bom, adorado, que ela tem pelo Na salinha do bordado zoito, meu bem, querem ver toda a beleza, quero ver também Na rua do pescado pescador pegou peixe-boma do rato que ela tem pelo Eu naveguei de mar, naveguei de mar, o velho sonhador Ilhas de sal, de vez aonde andar, andei a dor, se feijão é bom E eu sou, e eu sou Na rua do pescado pescador pegou peixe-boma do rato que ela tem pelo Eu procurei demais, procurei demais, velho pescador No coração talvez, pra embalar você, uma canção maior E é só, e é só Na rua do pescado pescador pegou peixe-boma do rato que ela tem pelo Na rua do pescado pescador pegou peixe-boma do rato que ela tem pelo Na rua do pescado pescador pegou peixe-boma do rato que ela tem pelo Na salinha do Vontado sóonen meu bem Quero e ver o Tampis, o quero e ver também Na culpa do Viscado, o Capsador pegou De voxillo não adorou essa прыde Na salinha do Vontado só vem do b Castillo元 Quero e ver o Tampis Na culpa do Viscado o Pischado pegou De voxillo não adorou esse tal구요 Na salinha do Vontado só vem do b Quero e ver o Tampis que era o Tampis na culpa do Viscado o Pischado pegou De voxillo não adorou esse tal 국 De voxllo não adorou esse tal artifacts Veio e ver o Tampis A curva do pescado, pescado, pego Peixe bom, madurado, que ela perdeu A salva do meu papo, só o que meu bem Quero ver toda a beleza, quero ver também A curva do pescado, pescado, pego Peixe bom, madurado, que ela perdeu Minha mãe, minha mãe, minha mãe